Minha gente, nesta sexta-feira vão acontecer atendimentos de graças voltados para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. É a campanha Make Sense Brasil. O Ricardo Miranda tem as informações pra gente. A campanha Make Sense Brasil prevê várias ações aqui em Divinópolis e quem tem todos os detalhes pra gente é a professora Luciana Vieira. Professora, primeiro explica pra gente o que é essa campanha, qual que é o objetivo de vocês. A campanha Make Sense Brasil, na verdade, é uma campanha que foi idealizada pela sociedade europeia de cabeça e pescoço. Ela existe há 11 anos e há 4 anos ela acontece aqui no Brasil. Nós trouxemos essa campanha pra Divinópolis e nós vamos fazer uma série de atividades com relação à educação para a comunidade nos postos de saúde, fazer algumas atividades também de avaliação pra poder direcionar melhor aquelas lesões suspeitas para um tratamento. O foco é a questão da orientação sobre os tipos de câncer de cabeça e pescoço, né? Em Divinópolis, quais ações estão sendo executadas e ainda vão acontecer? O foco principal é elevar o conhecimento da população a respeito do câncer de cabeça e pescoço. A gente observa que é uma área de conhecimento bem marginalizada, tanto pela comunidade, porque eles desconhecem o que causa o câncer, quais sinais e sintomas e assim eles não sabem como preveni-los. Então, a gente observa que a atenção pública está sendo ativada com essas campanhas e esse é o nosso objetivo. Essa campanha, na verdade, prevê, então, a educação para a população. Nós estamos percorrendo várias unidades aqui dos postos de saúde aqui de Divinópolis e nós vamos fazer um evento para avaliação dos pacientes com lesões suspeitas na Unifenas, às duas horas da tarde, na sexta-feira. No sábado, nós teremos uma atividade na Praça do Santuário, das nove ao meio-dia, em que nós abordaremos toda essa conscientização, nós abordaremos também a importância dos exercícios físicos e também com relação à higiene oral dos pacientes, também precisa ser melhor orientada. Só para finalizar, fala rapidinho para a gente quais sintomas, quais sinais as pessoas devem ficar atentas. Bom, lesões que não cicatrizam no período de 15 dias na cavidade oral, quer dizer, feridas que não cicatrizam, merecem uma avaliação criteriosa por um profissional de saúde, caroços no pescoço, endurecidos, caroços na boca, manchas brancas que não são removíveis a raspagens, manchas vermelhas também, que são diferentes das áreas adjacentes. Todas essas áreas diferentes precisam ser avaliadas por um profissional. Sangramento sem explicação, dor de ouvido que persiste por mais de três semanas, nariz entupido que persiste por mais de três semanas de um lado só, são sinais que chamam a atenção para uma avaliação. Ok, professor, obrigado pelas informações. Orientações importantes, então, de volta ao estúdio. É isso, né, gente? A prevenção, o cuidado, não é? Casos na família fazem com que, né, qualquer tipo de doença, faz com que a gente precisa ter mais atenção com a gente. Eu, por exemplo, eu tenho na minha família, eu tenho uma preocupação com problemas cardíacos, né? Então, estou sempre fazendo acompanhamento e cuidando da saúde. É isso, está dada a dica aí para você. Se tratando a respeito do câncer, né, todo cuidado é pouco. Aliás, todo cuidado é pouco com a saúde, minha gente.